Galera, estamos aqui no Congresso Panamericano de Esperanto, TAC, Tutamerica Congresso de Esperanto E estou aproveitando aqui a oportunidade para a gente conhecer alguns estrangeiros que falam português Então nós temos aqui o nosso amigo Santiago Pra serra, saludo Ele é argentino e ele aprendeu Esperanto há pouco tempo, não faz muito tempo Um ano Um ano? Um ano, sim Então vamos começar contando para a gente como foi esse momento Como você se interessou por Esperanto? Como você aprendeu por Esperanto? Foi bem raro Eu estive em Buenos Aires, lá tem muitos eventos de idiomas Para o qual ele lembrou uma chamada Mundo Língua E nesse evento eu conheci uma pessoa, como você diz, Esperanto, aqui, Rodrigo Travárez, acho que você conhece Rodrigo Travárez, sim Exatamente Porque ele falou o meu, o meu Esperanto E eu já sou polígula, ele já falou alguns idiomas Então isso ajudou a que eu já conseguisse entender o meu português A ele, falando Esperanto E depois eu ouvi ele falar com amigos esperantistas que chegaram para falar com ele mesmo E eu achei, olha, o idioma é bem fácil Eu já consigo entender, não sei falar com certeza, é a primeira vez que eu ouço dois idiomas, mais ou menos na UNED Eu não vou conseguir falar Mas você conseguiu entender, então, a conversa entre o Rodrigo, os amigos dele, argentinos, em Esperanto Em Esperanto Sem ter estudado antes Exatamente, não vou dizer que eu entendi tudo perfeito, mas 70% Tem muito vocabulário dos idiomas, então, há mais idiomas que você conhece que são similares Porque tem palavras que não são esperadas, mais fácil E vice-versa também, eu justamente, eu não sei alemão, eu não falo alemão Mas, um dia eu fui para um coro, que tinha uma prescrição alemã, o coro era meu nome E eu consegui entender 30% Não, não, mas eu achei muito interessante com isso, ajuda bastante Enfim, eu estava lá no evento, e eu falo para Rodrigo Cara, eu vou ver você amanhã, eu vou falar Esperanto com você E Rodrigo me disse... Ah, que desafio, hein? Desafio, e Rodrigo diz... não sei como vocês falam em português, em espanhol é retruco 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 Bom, eu vou falar com uma associação de Esperanto de Buenos Aires, e a gente vai ver a você amanhã Então, toda a comunidade se juntou, tipo, um evento de comunicação de um dia Para eu falar com eles, e eu conhecer a comunidade de Esperanto num bar, justamente no bar do idiomas E assim que eu comecei, desde esse dia, eu estou praticando Esperanto Eu já consegui... Não, não, mas e aí, depois, você estudou um dia, e um dia depois você conversou em Esperanto, então, como é que foi isso? É... muito tardar o nível de Esperanto, em um dia, não consegui muito, mas... Então, dá pra eu entender... Certo Eu não falava muito nesse dia, mas eu não entendia bastante do que a gente falava Não ajudava muito... E conseguiu falar um pouco? Sim, 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 sim Em um dia? As coisas básicas, falar isso... Eu não acho que tudo a gente vai conseguir em um dia, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é bem fácil de trabalhar Você já falava outras línguas? Você acha que isso facilita o seu aprendizado? Sim, com certeza, com certeza, especialmente o italiano Ah, você sabe italiano, legal Eu sou italiano, sim Italiano e também o inglês Tem algumas palavras que são muito mais fáciles de entender se você tem uma capacidade, uma raiz também germânica de língua de idiomas O inglês é germânico de certa maneira, então, isso ajudou É, isso explica porque você já, de cara, conseguiu entender 70% do que o pessoal estava falando, né gente? Sim, enfim Porque aprender esperanto é fácil, mas, geralmente, para as pessoas que falam uma língua só, não é algo que você consegue ouvir uma conversa e entender 70% Apesar de ser fácil, né? Claro Para você era mais fácil por ser com o inglês Claro, é por isso que eu falo, tipo, um dia não é uma coisa que seja normal que a gente vai conseguir fazer regularmente É porque eu já falo outros idiomas, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, tipo, em um mês a gente consegue entender se você estudar todos os dias de maneira constante Por que você acha que o esperanto é mais fácil de aprender do que os idiomas? O que tem no esperanto que traz essa característica para a língua? Eu acho que o efeito que misturamos em muitas palavras que são fáceis de adivinar usando outras palavras Então, por exemplo, se você sabe a palavra para dizer fechado, permita, você já sabe também para dizer aberto Porque não tem que dizer aberto ou algo assim, porque o esperanto que você diz mal, permita Muitas dessas palavras são fáceis de saber como dizer Também não tem conjugações estranhas Algumas palavras são um pouco difíceis de se dizer, por exemplo, se É uma palavra que eu ainda tenho problemas falando Mas além disso, me chamam como pronunciações fáceis Foi feito para que seja fácil de pronunciar para a maioria da gente E tem palavras que são possíveis de entender ainda se você não entende exatamente Então, por exemplo, eu conheço um amigo que fez uma conversa sobre como Muita da política do esperanto é concentrada em países que falam idiomas europeus E isso pode ser muito malo para a gente que fala algo que se chama no mundo coreano ou xia Porque, por exemplo, não é bom dizer hospitálo ou xia Porque hospitálo é uma palavra que eu não gosto Porque se você fala alguma coisa da Coreia, eles não têm isso Coreia-China nem, por exemplo, o coreano é yuxa, hospital Então eles não vão entender hospitálo, eles têm uma palavra normal Mas se você fala mal sanaluyo, o que que quer dizer? Sana é saudável Malsana é não saudável Malsanaluyo, luyo quer dizer lugar Então, lugar de mala saúde Eles vão conseguir entender a você muito mais fácil do que se você falar a saudável A gente vai entender hospitálo em geral, mas... Isso ajuda muito a integrar as pessoas que não falam idiomas europeus também Legal Ou designa palavras Ah, isso faz muita diferença, não é? Interessante Inclusive eu não ouvi dizer que essa característica vem pouco das ruas asiáticas Porque as ruas asiáticas são mais comuns A construção de palavras juntando diferentes radicais Eu posso dizer que não, eu posso dizer que é mais alemão Alemão também, entendo isso Sim, sim, sim Eu acho que a palavra para ambulância em alemão é... É como... Não lembro agora Mas uma coisa assim Vai estar juntando dois radicais? Sim, é como hospital carro, uma coisa assim Ah Tem muita coisa Mas eu acho que se vem em alemão ajuda mais a gente Que é países, países já, tipo africano Porque não tem países Ou países africanos falam, digamos, holandeses Mas você entendeu o que eu quero dizer Você entendeu E aí, depois você aprendeu? Como é que foi essa experiência? Já participou de congresso? Porque é a primeira vez que eu viajo fora do meu país Que eu viajo também para eventos do Esperanto Eu vou dizer que... Eu não acho que a coisa importante que Esperanto vai se chama Mas a comunidade de Esperanto Para a gente Não sei se você pode conhecer Eu tinha uma categoria Foi uma situação Justamente hoje Eu posso te contar uma coisa que aconteceu Eu estou aqui e por muitas coisas da economia argentina Eu só podia usar o meu cartão de crédito Mas hoje eu tenho que pegar um Uber para chegar aqui E foi cancelado Eu tenho dinheiro Eu estou ficando na casa de uma pessoa da comunidade de Esperanto Graças ao programa de Passport a Servo Eles estão deixando-me ficar na sua casa Gratis, me dão comida Estou muito agradecido com eles E eles justamente pagaram o Uber para que eu chegasse aqui E depois eu falei de licença aqui para procurar tipo Caso tem cambio Não, não, não Tranquilo, tranquilo A gente vai cambiar com você Eu fui até o banco com eles Eles tomaram reais para cambiar Repito, é super fácil Pode repetir, por favor Sim, sim, é o que eu estava falando Eles tomaram reais do banco para cambiar com eles E eu ter que ir à casa de cambio Eles perguntaram se estava tudo bem Com o meu cartão de crédito E precisaram de ajuda E é como... Uma coisa que eu falo é que Estar na comunidade de Esperanto É como ter amigos que você não conhece Tem gente em que você pode confiar Que você ainda não conhece Como muita gente conhece A todos Você pode sempre ter uma conexão Ah, sim Uma pessoa que mora em Litovio Eu conheço Em Dicônia Ou, ah sim Esse garoto de Natal Eu conheço Você pode saber Se você vai ir a um país E vai ter gente lá Que pode confiar E mesmo também Gente que Não é sequer aí É simplesmente para perguntar Para falar E isso é a coisa mais importante Do movimento de Esperanto Eu acho Para eu Além disso Da ideia De ter um idioma universal Justamente temos agora Uma garota de Litovânia E ela não fala português Ela está aqui Com nós Ela está entendendo Porque a gente está tudo Para ela Quando a gente fala português Ou porque a gente fala Português também Isso não poderia acontecer Se não Tipo O brasileiro estándar Não fala inglês Até o nível Como para falar com isso Sim, lugares turísticos Mas Ser amistade Isso é complicado Então Esperanto Ajuda a essa pessoa A conectar com nós Não ser tipo latino-americanos Não ser tipo latino-americanos Não ser tipo latino-americanos Seria muito difícil para ela Estar no Brasil Se não fosse para Esperanto Porque O inglês no Brasil Como se fala para você Estar num hotel Sim, hotel Estura turística Um restaurante Estar no Brasil Estar no Brasil Mas para conversar na rua Para vocês A ver um problema De cartão de crédito Por exemplo Já fica um pouco mais difícil Claro E eu justamente agora estou Por sinal Ficou meio claro Eu estou aprendendo Coreano também Você está aprendendo Coreano? Que legal Bem difícil Há 3 anos Eu ainda não falo nada E isso que eu sou Não se chama Enfim E José Estou olhando para ir Eventualmente A Coreia Porque também tem comandantes De esperantistas Aí da Coreia Que tem transporte acervo Então posso ir cá com eles Então eu já não tenho Esse medo De ir a um país Que eu não conheço Só o Sino Não preciso fazer Manualmente Amigo Porque eu posso confiar Nas outras pessoas Da comunidade E isso vai dar tudo certo Legal E você participou De um congresso De Esperanto Na Argentina Congresso Nacional De Esperanto É A gente não chegou aqui Essa oportunidade Não cheguei Acho Porque o congresso aconteceu Em agosto Eu acho Não sei Eu não percebi Eu acho que aconteceu em agosto No ano passado E eu comecei Mais ou menos Cinco Desde novembro No ano passado Então Sou bastante novo No movimento de geral Na comunidade Nossa Você começou em novembro do ano passado Então faz exatamente um ano Que você é cientista É Eu lembro Exatamente Hoje Hoje A gente pode dizer Um ano Sim E como é que você entende Que está seu nível de Esperanto? Você entende que é intermediário Avançado Eu consigo B2 C1 Eu vou dizer B2 O problema principal É que eu estive Umos quantos meses De eu não interactuei Esperanto A vida Seria O que está acontecendo Mas eu posso Aqui no evento Esses cinco dias Que eu estou falando Basicamente Só Esperanto Vai ajudar muito E agora que eu tenho Uns livros que eu comprei E você pode ver também Mais vocabulário E tudo mais O que eu consigo entender É O que eu consigo ver Do meu nível É que eu não consigo entender Coisas Mais sutiles Sim Eu consigo entender as palavras grandes Tipo Mas não consigo ler poesia Por exemplo Isso Mas poesia é mais difícil mesmo Sim, mas eu gostaria É claro É que poesia é um livro Já mais avançado Nem em qualquer língua Sim, mesmo em espanhol Eu não consigo entender poesia Ah, então Você não entende poesia em espanhol Então tem esperança Sim É maravilhoso Mas é bom tentar É bom tentar A gente vai avançando É Sim, com certeza Com certeza E como que você estudou Esperanto Nesse ano? Como é que você pegou um livro? Você aprendeu na internet? Como é que foi? Bom, eu sou uma pessoa que não gosta de ir a classes de idiomas Mas eu não gosto de estudar línguas de gramática sem ninguém E o idioma Esperanto também Não começo no primeiro dia Porque eu precisava simplesmente procurar a maioria das textas de conteúdo RÁPIDO Eu sei do Olimpo Mas eu realmente não gosto do Olimpo Depois eu sigo procurando canais no YouTube Esperanto Comecei a assistir muitos deles Tem Shani Lopes Esperanto Tem Esperanto Mate Simple, acho Uma coisa assim Uma pessoa do Londres Tem um canal de uma pessoa da Venezuela também Que fala em Esperanto Tem um Temo Tem um Temo Tem um Temo Tem um Temo Outra pessoa que faz vídeos em YouTube Em Esperanto E eles assistem aqui no Congresso O Alexo O Alexo É... Mas... Eu acho que a coisa que mais ajudou Foi simplesmente ir constantemente A falar com gente da comunidade de Buenos Aires E sair a tomar café Com muitas voltas Lá em Buenos Aires o pessoal se reuniu Com quais os experimentos de lá? Sim e não Não, é mais que uma vez por semana, uma vez por mês. Tem que tomar café, conversar, ver o que acontece, cada vez tem algum estrangeiro que está ficando com acesso no Buenos Aires. O problema é que são pessoas muito velhas na Argentina, não tem muita gente da Argentina que fala estranho, que é jovem, que vai para esses eventos. Então você tem que conectar com a gente no Telegram, no WhatsApp, e com isso a gente já consegue ir para tomar café, fumar, falar em geral da vida, não tem um evento específico para falar, além desse evento por cada mês. E esses encontros você acha que foi uma das partes mais importantes para você aprender? Sim, com certeza, porque é como o português quando eu comecei português, eu não precisei de olhar conteúdo feito para a gente que aprende idiomas, porque com o espanhol e com o italiano, tudo isso a gente já consegue entender. Então a coisa mais importante simplesmente é ser exposto ao idioma. Eu gosto muito de estudar teoria da aprendizagem de idiomas. Tudo de que? Teoria da aprendizagem de idiomas. Ah, sim. Você ouviu falar de Stephen Krashen? Stephen Krashen, conheço. Excelente. Sim, exatamente. Excelente. Eu gosto muito da sua teoria, do que ele fala. Conta para a galera que está assistindo a gente qual é a teoria do Stephen Krashen. Bom, para resumir uma coisa muito grande, recomendo a vocês que olhem vídeos no YouTube. Acho que tem um políglota que fez vídeos falando em uma entrevista com ele. Enfim, a teoria é que a gente não aprende bem o idioma quando a gente estuda gramática, porque não tem conexões, né? A gente aprende mais o idioma quando lê coisas que acham interessantes, que são nem muito fáceis nem muito difíceis. São mais ou menos um nível de dificuldade shuzu. Ele fala que, tipo, 50, 60% do que você lê, você tem que entender. E que também você tem que entender mais ou menos o que a outra pessoa, o vídeo, ou o que você já está dizendo. Mais ou menos, tem uma ideia generalizada. Não entender tudo perfeito, mas assim. Então, se você olha constantemente conteúdo assim, você vai conseguir aprender a ouvir o idioma, a entender. É tipo isso que você já ouve, é muito fácil aprender a falar. O idioma tem que sair do medo, tem muita ansiedade de falar um idioma novo, que não faça erros. Mas além disso, é fácil quando você já entende o idioma. E essa teoria tem muito mais coisas e detalhes que vocês podem ver. E também gostei muito de ler um livro que, não sei se você ouviu falar, que em inglês é Make It Stick, The Science of Successful Learning. Não. É um livro, recomendo muito. É um livro, não sei o nome em português, mas eu sei que está traduzido. É um livro que fala da ciência da aprendizagem. Fala de muita gente que faz torneios de memórias, que aprendem mil números consecutivos, aleatórios, ou que memorizam de tudo, né? Ou também como a gente, por exemplo, pilotos aviais, conseguem aprender todas as medidas de seguridade, que você tem muitos protocolos, esse tipo de coisas, né? Ou justamente como a gente aprende jovens. A coisa mais importante que você tem que saber disso é que, para aprender algo, ou o que seja, a melhor maneira é, primeiro tentar essa coisa, é depois de que você tentou sem ajuda, pedir ajuda a alguém, mais um pouquinho, de tipo para ter correções, para dizer, ok, vai para lá. Não uma explicação inteira. E continuar intentando, né? O processo de tentar, sempre que estejam correções corretas, né? Então, por isso que eu ainda recomendo tutórios, ou ter um amigo que pode trazer atenção, e se formar, 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 e se formar. Mas, o processo de tentar, isso é a coisa que faz que a gente aprenda mais. O aprendizado ativo, né? Você ir atrás de aprender. Não ficar só assistindo uma aula, por exemplo. Claro, claro. Você ler e tentar entender. Claro, e depois de tentar ler uma coisa múltiplas vezes, aí você tenta um pouquinho de ajuda. Tipo, imagina ter um texto. Você lê o texto. E você não consegue entender de tudo. Mas lê bastante vezes, presta atenção às palavras, às palavras que você vai ficar metendo. E depois traduz, vamos dizer, quatro ou cinco palavras do texto. E aí volta a ler. Uma ou duas vezes mais. Volta a ler depois, faz uma pausa. Dorme um dia, volta ao dia seguinte. E com isso você vai aprender bem melhor que uma classe ou qualquer outra coisa. Possivelmente uma conversa com amigos, né? Você tem dois texturas humanos, imagens, objetos, uma comida, uma história. Aún que você não consegue ter tudo, você vai aprender bastante nisso. E aqui o congresso Pan-Americano de Ciberato é o primeiro congresso internacional que você está participando. Sim, é o primeiro evento que eu vou fora no meu país. Ah, é a primeira vez que você sai da Argentina? A primeira vez que eu soube participar, tecnicamente, eu fui na Colômbia quando eu tinha cinco anos. Não conta aí. Você foi? Como é que é? Você foi pra Colômbia? A gente tinha cinco anos, sim. Mas não lembro nada. Não conta! Além disso, é a primeira vez que eu estou no meu país. E é interessante, eu tinha muito medo de sair do país e não conhecia ninguém, mas agora que eu tenho, porque agora como eu estou esperando, eu perdi o ponto de medo, eu posso confiar na gente que ainda não conheço, é, eu estou esperando. Certo, certo. E o que você está achando do Brasil? Você sabe que você não conhece o Brasil, então o que você está achando do Brasil? Eu gostei muito, gostei muito do Brasil, pelo menos Fortaleza, eu estive somente em Fortaleza, mas estou gostando muito, a gente é muito cálida, a gente é ok, mas é muito lindo, mas soube muito mais baixo do que eu achei que ia ser, é, mas você achava que ia ser muito caro? Não, eu achei muito caro, mas eu achei que ia ser muito caro para a Argentina por uns 5 anos, mas como o custo de vida é bastante mais baixo, porque contraresta os custos, então basicamente eu vou pagar em Buenos Aires, e é bom morrer. E o congresso aqui, você está gostando? Estou gostando muito, tem muitos eventos, tem muita gente de outros países, não é somente brasileiro, não é, impossível, não é somente gente das Américas, tem gente da Lituânia, da França, eu acho que também é uma pessoa da Austrália, né? Se não me engano. Da Austrália eu acho que a pessoa não veio. Ah, mas sim, ok, tem de outro país também. Eu estou gostando muito das conversações, tem conversações sobre filosofia, sobre ciência e espaço, tem conversações sobre Lituânia, né? A pessoa do Ipanense fez uma conversação sobre isso, tem danças, tem de tudo, tem de tudo, é muito legal. A coisa mais importante do evento é poder conhecer a gente, é poder fazer contatos novos, é conhecer agora sempre a outra pessoa, né? Mas os outros eventos também são bons. Legal. O que você mais gostou do congresso Panamericano de Esperanto? A gente. A gente, as pessoas. Conhecer as pessoas. A parte mais, não é que eu não gostei dos eventos, eu gostei deles, mas a melhor parte foi, por exemplo, sair a dançar fogô com a gente de Esperanto, ou ir ao Mercado do Peixes a comer com eles, conversar, eles me contam a história, me dão as dicas da cidade. Isso, isso é o melhor, isso é o melhor. E, legal, bacana, bacana. E foi fácil conversar em Esperanto com todo mundo? Você sentiu muita dificuldade? Faz só um ano que você sabe em Esperanto, né? Em geral, as pessoas, como eu tive um problema para conversar, são pessoas que não sabem em Esperanto também, né? Mas, como eles não podem falar em Português, tipo, um pouco para dar ajuda. Mas, como a gente que fala já Esperanto, eu não falo perfeito, eu tenho alguma palavra aqui ou lá que não entendo. Eu pergunto para eles o que eles disseram nisso. E já. Eu consegui entender, não tive problema nenhum. Eu tive conversas muito, muito complicadas, né? Começou tipo, hoje, bom dia. Assuntos complexos, né? Sim, exatamente. Tive, por exemplo, o espaço. Tive uma conversa sobre o que é um astro, o que é uma galáxia, o que é uma solta, o planeta. E uma palestra sobre astronomia. Exatamente. E eu consegui entender perfeitamente, né? 90%. 90%. 90%. Legal. É, a gente está no Congresso de Esperanto, né? Pan-americano, que está acontecendo no Brasil. Então, o que acontece, gente, é que os estrangeiros que vêm para o Congresso Pan-americano, geralmente, todos já falam muito bem Esperanto. Mas, os brasileiros, como eles têm um Congresso Pan-americano, que está acontecendo no Brasil. Então, vem muito brasileiro que aprendeu Esperanto faz dois meses, três meses, seis meses. Ou até alguns brasileiros que aprenderam Esperanto há muito tempo, mas que não tem muita prática. Estão aproveitando essa oportunidade, né? E aí, esses Esperanto acabam tendo mais dificuldade mesmo para falar. Claro. O que eu falei, eu aprendi mesmo, mas é injusto comparar eu com outras pessoas que não falam outros idiomas. Em geral, vai tardar muito tempo. Tem gente que simplesmente tarda mais tempo a aprender o idioma. Então, se vocês tardam mais tempo, sem problema. Baixa o seu ritmo, né? Ninguém apura vocês. Para encerrar, Santiago, o que você recomenda para quem decidiu, assistiu aqui o vídeo, decidiu que vai aprender Esperanto? Como é que você acha que ela deve trilhar essa jornada dela? O que você acha que ela tem que fazer para aprender Esperanto do modo mais rápido possível, mais eficiente e divertido, enfim? Eu não sei o que é mais eficiente de olhar vídeos ou de gramática, mas a coisa mais importante, sem dúvida alguma, é ter contato com gente. Então, vocês procurem Esperantistas para falar. Tem gente de todo mundo, pode usar o Instagram e procurar Esperanto e falar com eles. Pode procurar canais no Discord, no WhatsApp ou no Telegram. Pode procurar as comunidades locais. Sempre tem algum Esperantista, né? Faça uma rotina de pelo menos uma vez por semana a falar com alguém. Entre conversações, ainda se vocês falam de hipotação, né? Sem problemas, sem medo, sem ansiedade. Ninguém vai esperar que você fale perfeito. Ninguém vai falar perfeito nem em português na sua vida. Sempre tem mais o que falar melhor. Ninguém vai esperar que você fale esperanto perfeito. Fale-se mesmo. Isso também é importantíssimo. Muito obrigado, Santiago. Foi um prazer conhecê-lo. É ótimo estar aqui com você, tá? Obrigado pela entrevista. E é isso, gente. Até mais. Até mais.